Fala galerinha do YouTube, meus inscritos, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso décimo episódio à frente da Chapecoense aqui no Campeonato Brasileiro de Galera. No último episódio a gente sofreu com o nosso goleiro e vamos desde já aqui. Eu recebi alguns comentários no último episódio, eu pedi para que vocês me indicassem um goleiro urgente. Primeiro a gente pediu para indicar um volante que pudesse fazer meio campo, mas ao perceber que o nosso goleiro está muito fraco, muito frangueiro, eu já deixei de lado um pouco aqui o volante e priorizei o goleiro. Eu falei se puder contratar, se vocês me dessem um valor abaixo de 2.500, dois nomes goleiro e volante abaixo de 2.500.000, eu poderia até contratar os dois, mas se não fosse possível a gente priorizaria aqui o goleiro mesmo. Vou mostrar aqui, 2.541.000 para transferência e 32.000 para salário. Essa é a verba que a gente tem. Alguns inscritos aí me indicaram aqui alguns nomes e eu já vou buscá-los aqui. Então vamos lá para alguns nomes lá, vamos lá. Bem galera, o Antônio Game me indicou aqui o Dragovski por empréstimo. Ele me indicou aqui, ele me deu a dica de pegar ele por empréstimo. Talvez ele seja muito caro, ele joga na Fiorentina, talvez ele seja muito caro e consiga trazer ele em definitivo e sim por empréstimo. Então vamos aqui adicionar a nossa lista de transferências. Teve algum outro aqui, o Lucas Gameplay. Vanderlei. Vanderlei como joga no Santos não está aqui. Não vai estar aqui, ele vai estar genérico aqui como os outros, né? E o Vinicius Abel indicou o Licão, né? Não tem esse goleiro. Pesquisei aqui Vinicius. Não tem esse goleiro, cara. Então vamos aqui para o nosso próximo indicado aqui. Vamos lá. Bem galera, o Gabriel Pitta. Gabriel Pitta indicou aqui o Serginho. Ele é volante, né? Ele é volante, ele é brasileiro. Acreditei que ele esteja valendo entre menos de 500 mil, que foi o que a gente combinou, né? Um goleiro, precisa usar um goleiro até 2 milhões e com os 500 mil restando a gente vê se traz um volante que eu posso fazer no meu campo. Então o Gabriel Pitta já indicou esse volante aqui. Vamos adicionar a lista de transferências. Vamos ver se tem mais algum aqui para a gente pegar aqui. Vamos lá. O mesmo Gabriel Pitta, galera, indicou aqui esse goleiro aqui, o Charles, joga no Marítimo. Ele tem 23 anos aqui, o Charles. E foi o Gabriel Pitta que indicou o indicou. Vamos separar ele também. Vamos adicionar aqui a lista de transferência e vamos para o nosso próximo indicado. Vamos lá. Bem galera, o Antônio Game, deixa eu ver só se foi o Antônio Game, não. Foi o W. Gabriel. W. Gabriel indicou aqui o Júlio César. Ele vale aqui 2 milhões e 100, seria uma boa, velho. A gente pode trazer muito bem, está dentro da nossa possibilidade. E o Saladeira 8 milhões e 300. Então dá sim para a gente contratar. De repente a gente contrata até o Júlio César aqui. O contrato está acabando em 6 meses, né? Mas não será possível, galera. Eu quero um jogador para essa janela de transferência. Agora que eu fui ver aqui o contrato de ele acaba em 6 meses e se eu conseguisse fechar ele só viria na próxima janela de transferência. Mas eu vou adicionar de qualquer modo aqui a nossa lista, beleza? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Vamos lá. Bem galera, esses jogadores aqui foram o que vocês me indicaram aqui. Não são muitos. Mas são 3 ou 4 no máximo aqui. E não teve muito comentário, né? De modo que esse modo... Eu vou tentar trazer o goleiro hoje nesse modo carreira. Se fica muito extenso, eu faço só um episódio aqui. Um jogo, aliás. E depois a gente, no próximo episódio, a gente volta com os dois jogos que a gente costuma fazer por cada episódio. Como eu vou estar tomando tempo aqui, a maioria do tempo aqui, a maior parte do tempo para contratar esse goleiro aí que a gente tanto precisa, talvez eu faça só um jogo hoje. Então vamos já aqui para a nossa janela de transferência para a gente já pegar os que a gente separou. Bem, foram 4, como eu falei, né? Um volante e 3 goleiros. Eu vou tentar como o... Como me falaram aí? Quem foi que falou? O Antônio Gomes. O Antônio Gomes me falou aí. Tenta o Dragovski. Então vamos tentar por empréstimo. Ele falou por empréstimo. Vamos tentar aqui ele por empréstimo, né? Vamos lá propor empréstimo para ele. Talvez a compra não seja lá grande coisa. A gente não consiga trazer, mas por empréstimo quem sabe, né? Vamos lá propor empréstimo. Olha aí. O clube não está interessado em emprestar o jogador. Você pode tentar negociar uma compra ou procurar outro. Bem, não está interessado. Então vou jogar todas as minhas cartas aqui, velho. No Dragovski. Tentar a compra, né? Vamos lá. Aí está o empresário dele, né? Ou o técnico, melhor dizendo, né? O técnico do clube dele. Mas eu creio que seja o empresário mesmo. Vamos fazer uma proposta assim, velho. Eu vou priorizar o goleiro, cara. Eu vou priorizar esse goleiro. Olha lá a nossa verba lá. Propor transferência. Como eu não sei quanto é que ele está valendo, galera, eu vou propor aqui 2 milhões e 300. E o pior é que eu vou ficar sem luvas, né? Para oferecer para ele. Então vamos propor 2 milhões e deixar algumas luvas para ele aí. 2 milhões, não é? Vamos lá enviar a oferta. É dentro da nossa possibilidade financeira, velho. Se não for possível, paciência, né? E eu não sei nem se ele está valendo tudo isso. Não aceitaram. Não vale. É muito baixo. Então, pelo geral dele aí, o que eu falei para vocês, galera? Pega jogador da América do Sul. Vocês não escutaram o que eu falei. Eu falei, pega jogador da América do Sul. Não adianta trazer esses medalhões da Europa. Eles não vão aceitar. Já queimou a negociação 1. Vamos aqui tentar o marítimo. Multa recisória 10 milhões. Olha, galera. Como é que vocês me indicam um jogador desse com 10 milhões de multa recisória, velho? Vamos tentar empréstimo, né? Olha, não está também interessado em negociar. Cara, pela multa dele, não vai ser possível, cara. Não vou nem tentar abrir negociação. Para não melar aqui. É, vamos tentar... Cara, eu vou ter que pedir meu olheiro para observar, cara. A multa desse aqui também, ó. 3 milhões e 600. Cara, eu vou pedir meu olheiro para observar, galera. Eu agradeço a todos aí que indicaram, né? Eu falei, traz jogador, me indica jogador aqui da América do Sul mesmo. Desses times aqui da Argentina, da Colômbia. Tem muito goleiro bom aqui. Eu quero um goleiro acima de 70 de geral. Até 73 dá para jogar com esse goleiro aí. A gente consegue jogar. O que não dá para ficar é com esse goleiro nosso aí que tem 68 de geral, velho. Os caras chutam e é gol. Mas vocês me indicaram um jogador da Europa. Da Europa e de time da primeira divisão. Disputando a primeira divisão. Não adianta, a gente não vai conseguir. A gente tem 2 milhões e 500 mil. Eu mostrei a verba. Estou cansado de mostrar a verba para vocês aí. Mas vocês têm que me indicar dentro da nossa possibilidade financeira, né? Do nosso orçamento. Então, já vou aqui na rede mundial de olheiros, né? Vou cancelar tudo aqui que tem até agora. Vou indicar o olheiro, né? Posição goleiro, qualidade, chegaria para jogar. Pronto para jogar. Galera, olha aqui o que apareceu para mim, galera. Um clube aí, ó. Demonstrou interesse. O QPR, não sei nem onde é esse clube. Demonstrou interesse em assinar com o Luciano Cacheiras, que é o nosso atual goleiro. Que está falhando muito. 740 mil. Esse foi a proposta aí, galera. Eu acho que eu vou aceitar. Vou pegar um goleiro da... Da... Da lista dos... Dos não negociáveis. Dos passes livres, aliás, né? Então, eu vou... Ele vale 850. Vamos oferecer o que ele vale aqui? Vamos fazer uma contra-oferta aqui, ó. Vamos fazer uma contra-oferta. De repente, eles aceitam. E a gente consegue, de fato, trazer um goleiro mais... Mais seguro aí para a posição, né? Vamos oferecer os 850 mil, que é o que ele vale, né? Que é o que ele está valendo atualmente. Vamos fazer ajustar aqui a verba. 850. Beleza. Que é o que ele está valendo. Vamos enviar a oferta. Está falhando muito, galera. Eu não vou continuar com esse goleiro. 68 de geral. A idade dele lá. 33 anos. Já está no final do contrato, já, cara. Não vale nem a pena a gente manter. Vamos ver se eles aceitam aí, ó. 820. Beleza. Vamos aceitar as 820. Eles querem levar? Que leve, né? Faça bom proveito dele aí. Vamos aceitar, sim. Beleza. Então, para esse próximo jogo aqui, a gente vai jogar com o Cruzeiro agora. O próximo jogo. Então, eu acho... Eu creio que ele não vai sair agora, antes do Cruzeiro. Mas, se sair, a gente já tem que pegar um do Passos Livre, né? Porque a gente não pode ficar sem goleiro. Bem, galera. Aqui está o time aqui, ó. O Caxeiras ainda não entrou em acordo. Não chegou em algum acordo financeiro com o PQP. QPR, sei lá. O time lá que ofereceu o contrato para ele, né? Então, ele vai... Pode ser o último jogo dele aqui, né? A despedida dele, do Caxeiras aqui, o nosso goleiro. Pode ser o último jogo que a gente joga em casa. O Cruzeiro está em quarto colocado. Está com 27 pontos e a gente está com 32. 5 à frente dele. Então, é bom a gente ganhar para não deixar... É bom não vacilar aqui para não deixar o Cruzeiro encostar na gente. Beleza? A gente está em primeiro ainda. Permanece em primeiro. Mas, todo cuidado é pouco aqui. Os caras estão colando. Então, vamos já para o jogo. Vamos lá. Aí está, galera. O aquecimento aí. Arena com o dar. Torcida permaneceu. Torcida compareceu para apoiar o time. E está o Cruzeiro aquecendo também. A gente depende dessa vitória. O último jogo aí a gente perdeu de goleada para o Havaí. 3 a 0. Vocês podem conferir no episódio passado isso aí. E eu já pedi, solicitei urgente um goleiro. Vocês me indicaram alguns nomes aí. Mas, só que eu falei. Vocês não prestaram atenção no que eu falei. Eu falei, traz, me indica jogador daqui da América do Sul. Que é mais barato, é mais fácil para a gente trazer. E até bom também. Até melhor do que os da... Da Europa, porque... Se o jogador for titular da Europa, esquece. Não vai conseguir. E mesmo ele sendo reserva, ainda é muito caro. Então, vocês viram aí. A gente não conseguiu contratar ninguém. Dos que vocês me indicaram aí. Até o Dragovis, que o clube não estava interessado em emprestar. E a gente foi querer contratar em definitivo. E o clube não aceitou a nossa proposta. Era o que a gente podia oferecer para ele. 2 milhões. Provavelmente ele ia... Se ele aceitasse, se o clube aceitasse a verba de transferência. Provavelmente ele ia pedir luvas, né? Então, não poderia oferecer toda a nossa verba para transferência. E não ter essa verba depois, quando ele fosse pedir luva. Porque todo jogador, com certeza, pede luvas aí. Depois que a gente acerta a parte financeira com o clube. A liberação, né? Então, aí. O nosso... Talvez seja a última partida do Caxeiros. O nosso goleiro aí. Tomara que ele encerre. Ele se despeça aí com uma boa atuação, né? Os clubes aí estão se saudando. O Cruzeiro vai dar saída. E vamos lá. Vamos tentar fazer o nosso melhor futebol. Para se redimir da última goleada aí. Sofrida contra o Havaí. Vamos lá, galera. Olha aí. Não pode deixar chutar. Olha aí o que eu falei, velho. Pelo menos defendeu aí o nosso goleiro aí. O Caxeiros. Mas muito fraco esse chute aí, né, galera? E até para fora, né? Não ia nem para o gol. Não tinha nem na direção do gol. Mas, de qualquer forma, aí. Para a segurança, ele resolveu jogar para esse canteio. Não tem atenção aí. Para a gente já não sair no placar aqui atrás. Não sair no placar, né? Faça. Vambora. Vambora, Chape. Vambora, Chape. Isso. Põe velocidade. Isso vai fazer. Meu Deus. Como é que perde um gol desse? A gente não está podendo perder uns gols desse aí, não, cara. Tem que chegar e aproveitar e finalizar para o gol. Pelo menos para o gol, né? Nem para o gol a bola da gente está indo, velho. 30 minutos é a única oportunidade perigosa da gente. Isso. Vai, vai, vai. Vamos aproveitar aí, ó. Final do primeiro tempo. Vamos tentar acertar esse passo aí, né? Finaliza. Boa! É isso aí, moleque. É isso aí, velho. Finalzinho aí, ó. Conseguiu aproveitar a oportunidade. Olha só, velho. Limpou. Limpou do primeiro. O Cruzeiro. E chutou no campo do goleiro. O goleirão sem chance. Não pôde fazer nada aí, ó. Para abrir o placar para a gente aí, ó. Acredito que o nosso volante, o técnico bastante, faz feito aplaudindo bastante. O time mostrando reação aí. Da última goleada que sofreu ele para o Havaí. Vamos reagir contra o Cruzeiro. Contra um time grande que está em quarto colocado. Vamos permanecer assim. Primeiro tempo está chegando ao fim. E chega ao fim o primeiro tempo. 1 a 0. O time vai ganhando confiança de novo. Vai podendo tocar a bola mais tranquilo. Não errando tantos passes. Fluminense está empatando com o atleta do Paranaense. É o único jogo que está tendo agora nesse horário. Vamos fazer a alteração aqui. Vamos mudar isso. O Rosito está bastante cansado. Vamos colocar esses pontos aqui improvisados. Os nossos volantes aqui. Eu vou mudar. Vou poupar eles aqui. Apesar desse meio não fazer volante. Mas eu vou improvisar ele de volante. Deixei ele como volante aí. Essas são as alterações. Vamos para o segundo tempo. Tentar fazer mais um gol para matar o jogo aqui. Vamos lá. Ai ganha. Ganhou. Ganha e perde né. Ah. Ave Maria. Boa goleiro. Está fazendo uma bela despedida aí goleiro. Ah perdeu. Ganhou vai. De volta lá. Isso. A hora é agora. A hora é agora. Calma. Vai fazer. Boa. É isso aí moleque. Boa. Boa. Bela troca de papo. E a gente consegue o segundo gol aí. Para dar mais tranquilidade ainda. E para a gente se reunir de vez aí da derrota sofrida. No episódio passado. Vai ao Havaí. A gente ficou muito triste. A gente sentiu muito essa derrota. Da forma que foi né. O nosso gol ele falhando praticamente nos três gols aí. Igual vai aí. Mas agora a gente para pagar de vez aqui. Para passar a borracha de vez. Para recuperar com o cruzeiro. De um gigante. Gigante de Minas aí. E é isso aí. Vamos tentar manter essa mesma pegada até o final do jogo. Passa Pudi. Passa Pudi. Passa Pudi. Sobrou. Ganha Pudi. 90 minutos. O cara parece uma rocha. Bate no jogador da gente. O jogador fica no chão. Fim de papo. A gente conseguiu uma boa vitória aqui diante do cruzeiro galera. Para se redimir aí do último. Da última goleada sofrida pelo Havaí. O técnico bastante satisfeito. A gente recupera a confiança. E é isso aí galera. A gente ganhou. A gente fez o papel de. O papel. O papel de ver de casa né. A gente jogando em casa. A gente tinha que ganhar esse jogo aqui. Para se redimir de vez. Da última derrota. Conseguiu velho. A gente está com a confiança em alta de novo. A gente recuperou o nosso primeiro. Primeiro lugar. A gente não havia perdido né. Mas. Ficou mais com folga aí. No primeiro lugar. Vamos ver agora. Qual o nosso próximo jogo. E ver se a gente consegue contratar o nosso goleiro. Vamos lá. É. Vou só ver aqui. Se a galera conseguiu achar alguma coisa. Tem alguns goleiros já aqui na lista. Cara. Não tem nem como. Vamos adicionar aqui. Vamos adicionar né. Olha o goleiro do River Plate aqui galera. Seis meses de contrato. Mas eu. Eu não vou trazer. Porque ele só viria na próxima janela né. Então. Esse aqui ó. Escolher aqui. 25 anos. O que torna impossível. Impossível a gente contratar eles. É porque eles não vão. Não. 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 E o salário que ele ganha né. Então vamos pedir para observar aqui. Mais a fundo né. Esse aqui seria uma boa opção. Ezequiel. Ele joga no Defensa e Justiça. Da Argentina né. Da Argentina. Defensa e Justiça. Acredito eu que seja. É. É. Ezequiel. Um. Vou me ligar nesse jogador aqui. Nesse goleiro aqui véi. Por enquanto eu vou adicionando tudo aqui a nossa lista de transferência. Depois a gente vê o que a gente faz. Um goleiro aqui do Racing. Um goleiro aqui do Racing. O Musso. O Musso também. Muito bom aí ó. Esteban Andrada. Do Lanús. Goleiro bom também. O Andrada aqui do Lanús. Pena que a gente não tem o valor de transferência dele né. Tá emprestado. Esse aqui não viria. Luiz Ardente do San Martín. É um bom goleiro também. Olha lá. Físico 91. Goleiro 74. Cara. Eu vou tentar esses goleiros aqui cara. Vou tentar os mais velhos aqui. Para uma temporada mesmo. É o que a gente tem. Hoje menos do América do México. Cinco meses. Tá acabando o contrato. Mas eu quero que tá vindo já nessa janela já véi. Ó. Esse aqui tá inclusive no passe livre ó. José Carvalho. Mas ele não tem. Ele não é. Não é bom. Muito bom. Físico muito baixo. O goleiro ele até que é bom. É boa. Parte de goleiro dele. Rodrigues também. Um bom goleiro. Tá emprestado né. Esse aqui ó. Esse aqui sim. Esse aqui é o goleiro para a gente trazer véi. Tá no passe livre. Xerife. Eckhammer. 34 anos. E eu acho que eu vou trazer esse cara aqui véi. Já vou mandar proposta para ele aí. Outro aqui do Vera Cruz. Mas esse aqui que tá no passe livre é até melhor do que ele ainda. É. O Vera Cruz. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem mais algum interessante aqui no passe livre. Não, não, não. Esse aqui. Chileno aqui ó. Bem. E esse aí. Eu vou tentar contar daquele que tá no passe livre. A gente já poupar. E a gente conseguir trazer pelo menos mais um volante. Beleza galera. Então já vamos lá para a central de transferências aqui. Já vou pegar o jogador que tá no passe livre aqui ó. Quem era? Era o... Cadê o cara véi? Esse aqui ó. 34 anos. Já chegaria para jogar. Vamos conversar para contratar ele. Vamos lá. Agora eu não sei quanto é que ele vai... Que ele tá ganhando né. Vou oferecer 10 milhões aqui. Vamos ver o que é que ele vai aceitar. Meu medo é melar a negociação véi. Se ele não aceitar e já melar a negociação. A gente fica impossível contratar ele de novo. Tem que esperar um tempo aí né. Para desbloquear de novo. Porque se eu conseguir trazer esse goleiro aqui. A gente já traz um goleiro bom. Apesar de ser já a última temporada dele. 34 anos né. Eu acredito que seja as últimas temporadas dele. Mas mesmo assim galera. A gente traz um goleiro melhor. Mais experiente. E ainda sobra... Sobra grana para a gente trazer o volante que a gente queria aí né. Não. Vamos aceitar. Ele pediu aí. Vamos aceitar. Ele vai chegar para jogar mesmo véi. Ele vai ser o titular mesmo. Não vai ter outro para substituir ele. Ah o contrato eu não vou saber quanto é que ele ganha. Ah ele quer um contrato de dois anos. E isso aí. Aí ainda bem que eles estão. Eles estão estipulando os termos aí né. Eles mesmos estão estipulando. É uma boa para a gente. Porque a gente não tem que estar adivinhando o que é que ele vai querer né. Como ele já tem 34 anos. É o contrato são de dois anos mesmo aí. Eu achei que ele ia pedir até um ano. Mas ele resolveu pedir dois. Então tá bom para a gente. É meu cliente não quer incluir multa recisória. Beleza. A gente também não vai incluir também. Nem poderia também. Que é o último ano dele já. Os últimos. Creio eu que ele vai encerrar a carreira aqui no nosso clube. A Chapecoense. Vamos ver agora só quanto é que ele vai pedir de salário. Vamos lá. Agora é a gente que vai decidir o salário. Então eu vou oferecer 10 mil de salário. Será que vai ser uma boa? Ou ele ganha mais do que isso? Cara eu vou oferecer 10 mil. Eu não sei quanto é que ele ganha. Não tem essa informação. Então vai na aleatória aí. Podemos ficar um negócio. Vocês pagaram ao meu cliente um salário semanal de 8 milhões e 370. Beleza. Tá de boa para a gente. Até menos que a gente pediu aí né. Ofereceu. Só que ele quer luvas também. Beleza. Tá fechado. Galera a gente fechamos com o goleiro aqui. A gente fechamos não. A gente fechou com o goleiro. Agora sim. Agora a gente. Vamos atrás do nosso volante. Que possa fazer meio campo. Já vou encerrar todas as negociações aqui. Inclusive. Vou bloquear aqui a observação de goleiros. E já vou incluir a de um volante aqui né. Para a posição. Eu quero um volante que chegue para fazer meio campo. Se possível. Já chegue para jogar também. Pronto para jogar. Cadê? Aqui. Beleza. Chegaram a um acordo. Beleza. Já entrou a grana aqui. 820 mil. A gente só recebeu 550 mil. Muito pouco né. Quase 300 mil. Ficou para a diretoria. Então vamos. Vamos ver agora. Quanto a gente tem de orçamento. Para vocês já terem uma base. Me manda aí galera. Por favor. Nos comentários. O nome de um volante. Eu quero só um jogador. Preste atenção no que eu estou falando. Um jogador só. Que faça volante. E meio campo. Um jogador polivalente. Vamos só mostrar aqui. Nosso orçamento. Com a venda do jogador. Vou colocar 30 mil para salário aqui. Beleza. Fica 30 mil para salário. E dá para a gente contratar um volante. Bom para a posição. Um volante que possa fazer meio campo. Daqui da América do Sul galera. Não fossem jogador da Europa. Que não. Esses caras não vão aceitar. Não vão aceitar. Menos reserva. A não ser que seja jogador da segunda divisão das ligas da Europa. Da segunda divisão. Aí sim. A gente tem alguma possibilidade de trazer. A não ser isso aí. Eles não virão. Não virão. Os clubes. A gente não vai ter grana para oferecer. Não vai. Não adianta. Então olha aí. A verba é essa aí. 2 milhões. 832 mil. Para transferência. E 31 mil. Para salário. Então. Com essa verba aí. A gente dá conta de trazer um volante bom. Razoável. Para. Para chegar. Para jogar. Para ser titular. O nosso próximo jogo vai ser contra o Fluminense. Mas eu não vou jogar agora. Nesse episódio. Que vai ficar muito extenso. Esse episódio serviu para a gente contratar o nosso goleiro. Vamos só ver aqui. No nosso elenco. Já vou colocar ele. Olha. Ele. É. Não é. Não é acima de 70. Como eu pensei. Mas tudo bem galera. Tudo bem. Se vocês acharem que não. Que a gente não deve. Que deve contratar outro goleiro. Já deixa também nos nomes aí. Agora me manda goleiro daqui da América do Sul galera. Dos times aqui da América do Sul. Pesquisem aí. Quem tem Playstation 4. Pode entrar aí na. Fazer um modo carreira aí. Pesquisar. Abaixo de 2 milhões e 800. A gente tem 2 milhões e 800. A gente pode trazer um goleiro de 2 milhões. E um volante de 800 mil. Ou o contrário. Metade e metade. E dividir. 1.200 para cada um. 1.200 para o goleiro. E 1.200 para o volante. A gente tem condição de trazer. Mas tem que ser jogador aqui da América do Sul. Não adianta. Mandar jogador da Europa. Porque a gente não vai conseguir trazer. Então fica a dica aí. Se vocês acharem que a gente deve melhorar ainda assim o gol. Eu pensei que tinha mais de 70 esgoleiros aqui. Mas. Como todo o pênis é torto. Eu errei aqui a minha previsão. Não tem mais de 70. Mas vai ser esse aqui. Por enquanto vai ficar. Esse aqui é melhor do que o que estava. O outro tinha apenas 68. Esse aqui já tem 69. Mas fica a critério de vocês aí. Vocês que fazem o modo carreira com a gente. Vocês vão indicar aí. Galera. Vamos tentar trazer um volante aí. E se vocês não gostaram do goleiro. A gente pode contratar o outro goleiro. Me indiquem aí. No último episódio não teve muita indicação. Vocês não me ajudaram tanto. Como de outras vezes. Me ajudaram muito. Então é isso. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. E. Tchau.